Bola comigo! Esse cara tatuado e vagabundo Que a Patricinha não esquece um segundo Eu não preciso mais de nada pra te convencer Sabe por quê? Eu já convenci Já convenci até o mar deixar de andar Já convenci o sol se pôr no meu lugar Já convenci o Alasca a quebrar o gelo E vou te convencer a me amar Já convenci até o mar deixar de andar Já convenci o sol se pôr no meu lugar Já convenci o Alasca a quebrar o gelo E vou te convencer a me amar Essa é a vibezinha do Tiago Brágua Bola comigo! Bola comigo! Já me cansei De ficar surfando em maré de azar Você querendo ir, eu querendo voltar Mas olha a novidade em primeira mão Já sei quem é o dono do seu coração E é esse cara tatuado e vagabundo Que a Patricinha não esquece um segundo Eu não preciso mais de nada pra te convencer Sabe por quê? Eu já convenci Já convenci até o mar deixar de andar Já convenci o sol se pôr no meu lugar Já convenci o Alasca a quebrar o gelo E vou te convencer a me amar Já convenci até o mar deixar de andar Já convenci o sol se pôr no meu lugar Já convenci o Alasca a quebrar o gelo E vou te convencer Tô pensando em te chamar pra jantar Se você concordar Pode ser a cozinha da sua casa Que é o lugar mais perto que eu achei do seu quarto Eu já tô ficando com medo Tô me tornando o namorado perfeito Já convenci até o mar deixar de andar Já convenci o sol se pôr no meu lugar Já convenci o Alasca a quebrar o gelo E vou te convencer a me amar Já convenci até o mar deixar de andar Já convenci o sol se pôr no meu lugar Já convenci o Alasca a quebrar o gelo E vou te convencer, minha mãe É, gente, música nova, já convenci, Tiago Brava É uma música mais nova que a outra, né, Laura? Que bom, né, que o Maurício tá usando o repertório todo da Transamérica Não tá barrado aí nos anos 80, né? É isso mesmo, gente, toda segunda-feira é dia de quê? Nesse programa, Mau Mau? Conta pra gente que é dia de nossas mulheres demais Ele não sabe Na Transamérica, a mulher é demais É, gente, segundo a Roberta Moretti, atleta, está aqui com a gente Ela também, ela não é só atleta não, né, Laura? Não, ela é uma personalidade Uma personalidade, já fez aí, trabalha com comércio exterior Já fez essa faculdade, tá fazendo outra Mas sempre engajada aí com o esporte, né? E ela vai contar tudo pra gente, contar a sua história de vida Roberta, seja bem-vinda Olá, boa tarde, muito obrigada É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje A Laura ficou muito feliz de ver a Roberta aqui hoje Porque, claro, ela já se tornou uma personalidade Posto de Caldas Conta, Laura? Eu já entrevistei a Roberta pro Viva Poços E a gente falou sobre golfe E como eu tava enfiada no campo de golfe A minha adolescência, a minha juventude toda Tinha outro jeito, né? A conversa foi emocionante, né, Roberta? Nossa, foi com certeza a melhor entrevista, assim Com a energia mais gostosa Foi um dia maravilhoso Foi num lugar maravilhoso Num dia lindo Foi por amor Por amor Pois é, gente Roberta, conta um pouquinho pra gente, né? Que a história dela começa com o golfe E você, já foi convocada Ela já é uma mulher demais Porque ela adentrou no esporte Que era totalmente masculino Masculino Totalmente É, ela já foi desbravar aí uma área Que certo olharam pra ela e falaram Miga, não era pra você estar aqui É, e ela foi Conta pra gente O primeiro contato mesmo é o golfe, né? Você começou com o amor ao esporte daí Isso O golfe foi o pontapé inicial de tudo Meus pais são golfistas, né? Então eu nasci num campo de golfe E realmente é um mundo extremamente masculino Até hoje No campo de golfe nosso Nós somos 60, 70 jogadores Mas são pouquíssimas mulheres E eu adoro estar nesse meio Eu adoro falar assim Não, eu faço porque eu gosto Não necessariamente porque Eu quero mostrar que a mulher é capaz de fazer O que ela quiser Eu acho que tem um pouco do preconceito também De mulher que vai fazer engenharia civil É Ah, que tá querendo vir pra profissão totalmente masculina, né? Aí você já tem que ir e mostrar Que você realmente tá ali por um motivo Você não tá ali fazendo gracinha Não, eu era da turma de exatas E eram 33 pessoas e 3 mulheres na sala Tá vendo? Aquela coisa que você tem que ficar sempre se provando Por que que você tá ali Você merece estar ali O espaço é seu, né? É a mesma coisa com o golfe, né? O golfe tem um pouquinho disso É, ainda tem Por mais triste que seja que 2018 ainda exista isso Mas com certeza tem esse pontinho sim Nossa, que delícia Ô Roberta Não é fácil E além de ser um esporte bem masculino Ele ainda era super elitista, né? A situação tem mudado nos últimos 10 anos Mas ainda é um esporte elitista Tem pouquíssimos campos no Brasil Pouquíssimos campos aqui em Minas Poucos campeonatos É, até tem bastante campeonato Mas se você for pensar que tem poucos campos Você vai ter que viajar 4 horas, 5 horas, 12 horas Deslocamento, né? É, pra conseguir jogar um campeonato Então assim, não é algo tão prático Que você vai fazer uma corrida em Campinas E tem outra pertinho sempre, sabe? Não, é algo bem... É um pouquinho mais complexo a logística Mas... Tá melhorando Eu acho que o cenário pro golfe é positivo Eu fico... Tô com esperança que nos próximos 10 anos O equipamento também já tá com valores mais acessíveis As roupas são lindíssimas, né? Igual o pessoal do tênis, né? Eles também têm roupas lindíssimas E já tem... Roupas já tem fabricação no Brasil Já tem lojas de golfe Especializadas em golfe em São Paulo Então assim, coisas que você não tinha há 5, 10 anos atrás Então você fala assim Ah, eu vou comprar tacos Eu posso ir em São Paulo comprar Eu não preciso ir pra fora Ou comprar um usado Você já tem um pouco mais de escolha E as bolinhas são lindas também E é um esporte completamente diferente, né, Roberta? Assim, na questão de... De muita concentração e tudo mais Eu acho que pra criança começar nisso É uma coisa bem diferente Nossa, eu acho que é... Todo esporte, eu acredito que tem uma influência na criança De uma forma positiva Eu sou um pouco... Eu tenho um problema... Suspeita Suspeita em falar do golfe Porque eu acho que realmente a parte de concentração De trabalho De força interna De paciência De perseverança É trabalhada no golfe, assim, ao extremo E a criançada realmente consegue Pegar esses valores E colocar em prática muito rápido pra própria vida E disciplina também, né? Nossa, disciplina É um esporte que precisa de silêncio Você não pode sair aloprando pro meio do campo E outra é de um esforço físico muito grande Às vezes as pessoas acham que não Que tá ali de boa Você vai fazer só uma caminhadinha e dar uma tacada na bola, né? Mas ninguém imagina o esforço físico que é o golfe Os movimentos do golfe são milimetrados Isso é verdade É legal quando vão pessoas leigas no golfe Fazer a primeira aula E passam cinco minutinhos, dez minutinhos batendo a bola De repente eles estão com dor aqui, dor ali No outro dia não mexe, não anda Músculo que nunca tinha sido trabalhado Na vida que a pessoa nem sabia que existia, né? E estão sentindo tudo Eu falo, tá vendo? O golfe é bem mais atlético que as pessoas têm conhecimento Realmente Necessitam uma preparação física diferente Que legal E Roberta, fala pra gente que você também foi convocada pra Seleção Brasileira O ano passado Foi ano passado? Fui, ano passado Isso, ano passado eu tive prazer Pela primeira vez representar o Brasil no Sul-Americano por equipe Adulto E também um outro campeonato no Uruguai E esse ano também representei no São Fernando Um campeonato de duplas Foi muito legal Duplas de golfe? Era um campeonato normal Exige que eu torneio de duplas Mas era uma taça paralela Era um campeonato nacional e tinha a duplas por fora Eram cinco duplas Algumas do Brasil, algumas de fora E eu fui representar a Confederação Brasileira Dá muita diferença do golfe nacional pro golfe importado? Dá Ela pensou Pensei um pouquinho Alguns países tem uma base de alto rendimento Investimento é um rendimento muito alto E dá pra ver a diferença com relação ao Brasil Que ainda tá em passos mais lentos com relação a isso Então Paraguai, Colômbia, Argentina Estão alguns passos à frente Então aí o nível pode ser um pouquinho maior Mais alto Entendi E assim, o que você acha da divulgação do golfe? Hoje já é um esporte que tá mais As pessoas estão conhecendo aos poucos Mas acha que tem como ir desenvolvendo Aqui em postos principalmente Como que sai isso? Assim, em nível nacional tá ficando bem legal Agora nós temos os campeonatos de golfe A grande maioria deles passando na ESPN ESPN não é TV aberta Mas já é algo mais Acessível E é legal que eu tenho um amigo de Andradas E ele começou a assistir os torneios pela ESPN E veio aqui em postos Teve aulas Aprendeu a jogar Virou super parceiro Manda mensagem sobre golfe Porque ele começou a ver na televisão Falei assim, poxa, que legal É um caso assim, diferente Que alguém que fala assim Não, vou começar Eu quero jogar isso daí Que eu tô vendo na televisão E pro turismo, o golfe Minha visão, né Vou falar eu como turismóloga Fomenta demais a economia de uma cidade, né Porque é um esporte que as pessoas precisam ter aí Um investimento em si Na ida e vinda, né Dessa cidade São pessoas que vão ficar hospedadas na cidade Que vão usar o campo de golfe Eu acho que é um jeito de você Movimentar os atletas que são daqui Olha que bacana, né Tanta gente aqui Já há muitos anos Desde a época do campo de golfe antigo Quanta gente aqui em postos Que agora que tá falando Nossa, que bacana A gente tá entrando num mundo que até então Tava bem calminho Bem adormecido Bem restrito, né Eu acho que é um jeito muito legal A gente tá com um novo campo aqui em postos, né Roberta Sim, maravilhoso Muito bacana Lugar maravilhoso Lindíssimo Eu acho que pro turismo é fantástico É um público que eu adoraria investir aqui em postos Com certeza E o golfe Aqui em postos Ele tem a tradição de vir com a família Sim Porque é uma cidade turística É uma cidade que tem lugares pra Pra passear Pra passear Que a esposa ou o marido Querem ficar um pouquinho mais Então isso com certeza Pode ser muito bem explorado Eu acho que é um ponto bem legal Ô Roberta Amanhã é dia dos namorados Ai, é verdade Você sabe Que a gente fez Uma enquete Só por você hoje Ai, meu Deus É, como a gente tinha Na hora que a Amanda falou assim Vem uma moça que é atleta Eu já falei Você corre atrás do amor Pensei em corrida Aí ela falou assim Ah, Roberta Eu falei Não, gente Ela é golfista Aí a gente perguntou pro nosso ouvinte Qual seria a tacada do amor na sua vida Ai, meu Deus do céu Sabe aquela que acerta a bolinha cheia Pá Como chama quando a bolinha cai No golf É tipo De primeira Holy One É assim Como se fosse isso Tem outros nomes também Tem Boge Eagle Tem vários nomes Laura conhece tudo de golf Só que o Holy One é raro Tem gente que passa a vida inteira sem conseguir Então não pode ser a tacada do amor É, não pode ser também aquela bolinha Que cai no banco de areia Tá, gente Nem no lago Porque daí você perdeu Isso aí é um amor que dá mais trabalho É, né Tirar a bolinha do campo de areia ali Não é tão fácil quanto quando ela tá na grama Com certeza Fazendo uma analogia com amor Tem tudo a ver Os meus geralmente estão no banco de areia E aí, Roberto Qual seria a tacada do amor nesse dia de hoje? Ela que é casada A gente já vai contar tudo pra gente, tá? Porque ela é internacional também Calma, calma É muito assunto E aí, qual seria? Ai, eu acho que teria que ser um Um bird Jogar um pouquinho abaixo do par Acertar uma coisa melhor, assim É um pouquinho acima da expectativa Tá? Anotaram aí, né? Agora, Roberto Conta pra gente, né? Os próximos passos Você começou com o golfe Igual você disse Depois você mudou do país É... Conta a sua trajetória Um pouquinho pra gente entender aí Bom, eu... Eu joguei... Eu jogo golfe desde novinha, né? Comecei com 10 anos Eu comecei a competir com 12 E foi bem legal Porque, assim, quando eu comecei a competir Tinha uma cultura de golfe juvenil Muito forte no estado de São Paulo E nós somos filiados da Federação Paulista E eu consegui, assim, fazer muitas amizades Jogar muitas competições Durante esse tempo A vida chega A faculdade chega O trabalho chega E eu acabei mudando do país Passei 7 anos fora E a 8 voltei pra Poços de Caldas Onde eu falei Ah, não Se eu tô em Poços Se eu tenho um campo lindo Maravilhoso disponível Eu vou voltar a jogar E não tem jeito A veia competitiva tá dentro de mim Eu não ia conseguir ficar, assim Longe das competições E alguns anos Depois de ter voltado pra Poços Eu voltei pro ranking Paulista E foi só subindo a partir daí E como que tá o esporte aqui em Poços? Você tem aula? Você dá aula de alguma coisa assim? Treina aí com alguém? Como que tá? Aqui em Poços eu treino bastante Tanto golfe quanto críquete Nesse momento assim Eu tô trabalhando bastante No calendário de competição Que vai até outubro, novembro E minhas aulas estão Um pouco variadas no momento Não tô fazendo em Poços de Caldas Mas tô na região Sim E aí, Laura? E os projetos? Os projetos de críquete Tão a mil Os de golfe Quem tá tomando conta agora É o pessoal do clube Do Serras Altas Bem legal Tem um projeto de crianças Que tão trabalhando No estado de São Paulo Que chama Brasil Kids Golf Tour E esse projeto Tá com crianças De até 12 anos de idade Jogando torneios Que são válidos Pra uma convocação Pro Mundial E uma menina aqui de Poços Foi convocada esse ano Olha, que legal Muito legal Isa Fernal Ela vai representar o Brasil E Poços de Caldas Nos Estados Unidos Em agosto Num campeonatinho mundial Então vai ser muito legal Gente, sensacional E o críquete também É um esporte Completamente diferente, né? A gente tem ouvido Falar bastante aqui em Poços Mas nos homens E você também tá aí Angariando nesse esporte Não, o críquete É uma paixão super nova Eu sempre joguei Esportes coletivos Junto com o golfe E quando eu fiquei adulta O esporte coletivo sumiu E o críquete Veio pra fechar Pegar esse espaço Que tinha deixado E agora Tô cada vez mais envolvida O meu marido tá envolvido E a gente tá trabalhando Bastante com os projetos O críquete é tipo um bete Isso, é um bete É um bete não Nossa, se o bete escutar Eu falar isso Ele vai ficar bravo Então a cabeça São rola hoje Com tacadas Mas o críquete É o esporte Que deu origem ao bete Então eles têm Muitas semelhanças Mas é um pouco mais complexo Eu tenho regras distintas E... Mas é bem parecido Também você considera Um esporte bem masculino Aqui em Posto Sabia que a gente Como o Brasil Não é tradicional No críquete, né O Brasil não tem História de críquete Então a gente tem A chance de fazer Algo diferente Então nos projetos É 50, 50% 50% é menina 50% é menino Porque não tem tradição Não é uma coisa Que já é masculina Então a gente tá começando A gente consegue Fazer uma história diferente E a meninada aceita bem Aceitou bacana Assim o críquete Aceita bem O pessoal Elas gostam A gente fez Nosso primeiro festival De críquete feminino Aqui, deu 75 meninas Participando Que foi um Número fantástico Legal, bastante, né Muita menina Bastante E agora nós já temos Mais equipes femininas Aqui em Posto jogando Metade da seleção Feminina brasileira É daqui Então é muito legal Olha, que fantástico E quem que é a treinadora? Tem ou é treinador? É os meninos, né? Ela também fica lá Batendo bola com as meninas Eu jogo, é Eu sou capitã da seleção E treinador nosso Agora também Tá em movimentação Mas o Matt É uma das pessoas Que ajuda bastante E é o pessoal de Postos E Brasília Que compõe o time E não tem idade Ou tem idade assim Máximo, mínimo Pra participar do esporte Do críquete? Eu acho que assim Todo esporte Pra você começar A aprender Pra jogar Você tem que conseguir Ter liberdade Com material Então o críquete Eu acho que assim Com tacos de plástico Você pode começar Bem cedinho Pra jogar campeonato Você tem que ter Um pouquinho mais de idade Então talvez 11, 12, 13 anos Seria ideal Mas na seleção Nós temos jogadoras De 14 a 40 anos 40 e poucos 40 e poucos anos Que vale a mesma coisa Pro golfe Porque o golfe É outro tipo De equipamento O taco é pesadinho Tem tacos juvenis Tacos infantis Que são mais leves E aquela bolinha Se acertar machuca Machuca real oficial Aquela machuca Mas aí Só não andar Na frente da pessoa Acho que é mais difícil Você tomar uma bolada De golfe Que uma de críquete A de críquete É mais Você tem mais chance De acertar a bolinha Porque você tá na linha dela Mas o golfe Você pode começar Super cedo E você pode jogar Até o fim da sua vida Olha que sensação Nós temos jogadores De 80, 84, 85 anos Jogando todo fim de semana E são lindos Jogam bem Super felizes Jogando até hoje E onde tá sendo Assim Os jogos do críquete Aqui na cidade Tem vários pontos Ou não? Só um Tem vários pontos Nós temos 26 projetos sociais Aqui em Poços hoje Nossa gente Muita coisa Muito E são todas As escolas públicas E projetos Projetos de apoio À juventude Nós temos também Um projeto aqui na Caldense Que dá aula Toda terça e quinta Terça, quarta e quinta Que é aberta ao público E hoje Nós temos também O nosso primeiro campo de críquete Aqui em Poços de Caldas Que é no Parque Ecológico Da Zona Sul Que é o antigo campo de golfe Que foi um trabalho Muito legal Com a Secretaria de Esportes No ano passado E assim Facilita muito a vida Pra gente hoje Aquele lugar Não podia morrer Gente Eu fiquei muito feliz Porque eu saí de lá Dia 6 Do campo Antigo Dia 6 de novembro De 2014 E em novembro De 2017 Nós voltamos Pra um campo de críquete Nossa Pra mim foi a realização Saber que eu tava voltando Pro lugar que eu passei Minha infância toda Eu tenho várias histórias No campo de golfe Tá vendo? Já já Elas vão contar Essas histórias Mal, mal Pra gente Vamos para um rápido intervalo A gente já volta Manda mensagem pra gente 99750 9590 Ou no facebook.com Barra Transapocos É isso aí A gente já volta Transamérica 4 e 20 Mulheres nesse meio Vamos saber mais sobre isso? A sua rádio Onde você estiver O tal do ex Você já viu, hein? Assim, ó Duas, três vezes Você me ligando Querendo me ver outra vez Sentindo saudade Aqui da ex Esse filme Eu não quero replay Cansei da mesma E está a gente brigando Igual todo casal Pra você era tudo normal Pra mim não era nada legal Larguei as amigas Mudei minha vida Deixei de passar O Natal com a família E você como tá Tá na mesma rotina Enchendo a cara Se afogando na pinga O tal do ex O tal do ex é desgramado É só beber que liga Todo apaixonado Se declarando Falando tudo Ebolado E eu só posso Tá pagando Os meus pecados O tal do ex É desgramado É só beber Que liga Todo apaixonado Se declarando Falando tudo Ebolado E eu só posso Tá pagando Os meus pecados O tal do ex Só presta Se for Bloqueado É sucesso De Mariana e Mariana Cansei da mesma Cansei da mesma Estar a gente brigando Igual todo casal Pra você era tudo normal Pra mim não era nada legal Larguei as amigas Mudei minha vida Deixei de passar O Natal com a família E você como tá Tá na mesma rotina Enchendo a cara Se afogando Se afogando Na pinga O tal do ex É desgramado É só beber Que liga Todo apaixonado Se declarando Falando Todo Ebolado E eu só posso Tá pagando Os meus pecados O tal do ex É desgramado É só beber Que liga Todo apaixonado Se declarando Falando Tudo É desgramado E eu só posso Tá pagando Os meus pecados O tal do ex Só presta Se for Bloqueado É O tal do ex É desgramado É só beber Que liga Todo Se declarando Falando Tudo Embolado E eu só posso Tá pagando Os meus pecados É desgramado É só beber Que liga Todo Apaixonado Se declarando Falando Tudo Embolado E eu só posso Tá pagando Os meus pecados O tal do ex Só presta Se for Bloqueado Ai, ai Gostei O tal do ex Só presta Se for Bloqueado Mariana E Matheus Gente Essas músicas Estão muito Sofrência Né, Mau Mau O Mau Mau Escolhe, gente Todo o repertório Maurício Põe uma chesa nos anos 90 E deixa a gente Em paz De sofrer É Gente Vamos continuar Nosso bate-papo Com a Roberta Moretti Ela que é atleta Sensacional Golfista Também Do críquete O que que fala O atleta do críquete É o que? Golfo é golfista E críquete é? Então O atleta do críquete Tem somente o nome em inglês Que é críqueter 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 Aqui a gente adaptou Pra críqueteiro Mas não Não pegou Não pegou É que na verdade Não é que não pegou Eu que não gosto de críqueteiro Acho críqueteiro estranho É tipo achazeiro Parece o ponto crossfiteiro Crossfiteiro Barmiteiro Ah, não Não Nós somos o críquete Críqueter Críqueter é muito mais bacana Eu acho que podia ter deixado o críqueter É Agora Roberta Vamos àquela pergunta Existe uma maldição Na mulher esportista Porque a gente só conhece As atletas Realmente Quando elas vão Pra seleções Ou qualquer coisa assim Quando tem olimpíada Que a gente começa A conhecer as mulheres Do esporte Porque normalmente Na vida Sempre na escola Tem educação física Ponto A gente faz Eu falo isso por mim Gente Eu jogava handball Vôlei Corria pra escola Até a oitava série Depois Nunca mais Fui jogar Nada Isso acontece por quê? Então Isso é um ponto Muito legal Eu tô fazendo Lutou no último semestre De educação física E o meu TCC Foi baseado nisso Por que as meninas Param de jogar No ensino médio? O que acontece? E é uma coisa Que eu também vivi Eu joguei Pratiquei todos os esportes Possíveis e imaginários E a gente vê os amigos As amigas Deixando de participar E não é Depois no máximo Que as pessoas vão fazer Uma academia Umas começam a correr Mas por estética Não porque Pelo esporte mesmo, né? Por estética e saúde Que a mulher é bastante preocupada Com a saúde também Bem mais que os homens Mas não tem um fator único Ou algo sozinho Que afeta isso Mas eu acho que alguns fatores São bem influentes Como a falta de ídolos mulheres Não temos atletas Nacionais que são consagradas Como são os masculinos A estrutura da aula de educação física Nas escolas mesmo Que influencia muito a competição Chatíssima Ao invés de Era um chatíssimo Eu ignorava Eu também gostava Do toto da Silvia Meus professores Mas eu acho que Quem já tá no esporte Gosta da aula de educação física Mas a pessoa que não é Da área Que não é tão Não gosta do esporte Como ela não é De um desenvolvimento De fundamentos Algo tão É Tão integrativo Quanto as outras aulas Aí acaba se afastando Então acho que faz Essa diferença Tem gente também Eu lembro, né? Que aí os professores Você vai fazendo os times, né? Sempre E aí tem umas pessoas Que ficam excluídas Às vezes ela leva isso Como trauma pra vida, né? Eu, por exemplo Eu nunca tive altura Tamanho pra nada Ninguém escolhe ela Pra ser do time de vôlei Por exemplo Detestava E tem formas de você Como professor de educação física Fazer isso de uma forma diferente Pra ninguém se sentir de fora Formas de selecionar Diferentes Selecionar O pessoal do lado direito Antes Depois do lado esquerdo As meninas primeiro Depois os meninos Então tem coisas Que o professor pode usar Que não vai fazer o adolescente Se sentir mal Por estar na aula de educação física Só porque ele não é o melhor Mas que vai continuar fazendo Com que ele participe E desenvolva seus fundamentos Habilidades Confiança Eu acho que a relação Entre esporte E autoestima É muito forte Uma menina Que não tem autoestima Muito boa Mas ela consegue Fazer coisas na educação física Que ela não fazia antes Coisas no esporte Que ela não fazia antes Vai se sentir melhor E vai sentir Que ela é mais capaz De fazer alguma coisa E aquilo vai sendo Uma bolinha de neve Que vai crescendo E pode ajudar muito Na autoestima adolescente Que a gente sabe Que é de altos e baixos É E a Roberta É um exemplo disso De mulher atleta Porque a gente sabe Que não tem tantas mulheres Nesse meio A gente só conhece O pessoal da ginasta Algumas meninas Que jogam De time brasileiro Agora perdemos Maricel Bueno Que era a nossa tenista O nome principal Acho que nome Feminino do Brasil De esportes individuais Nossa, ela é um poder Realmente é uma Pudeira gigante E Você vê que nem os meninos Do futebol A gente conhece direito Só a Marta Só Eu vi um vídeo Basquete Depois de Hortência A Paula acabou também A gente nem conhece mais Gente, tem um vídeo Fantástico Da ESPN Women Que mostra assim Silhuetas De lances De futebol Depois lances De basquete Lances de Momentos de surf E vai perguntando Para pessoas Adivinharem Quem que é essa pessoa Quem que é esse atleta E eles vão falando Nomes diferentes De atleta Pergunta para mulheres Homens Gente mais nova Gente mais velha E depois junta Todo mundo E mostra Quem eram os atletas Eram todas mulheres E ninguém Inclusive as mulheres Falou uma mulher sequer Gente É um vídeo ótimo Vale a pena Até assistir A gente é machista Então nesse sentido Porque você fala Ah, eu conheço a Marta Do futebol Tá, quem mais? Quem são as atletas Que você sabe? Quem que você se inspira? Não tem essa exposição Da mídia tão forte Com o esporte feminino O esporte feminino Ainda não é tão valorizado Você veio para mudar isso Roberto Você está querendo mudar Esse cenário Eu quero com certeza Mostrar para as meninas Mais novas E para mulheres Que nós somos sim Capazes de fazer Aquilo que a gente quer A gente trabalha Ah, tudo bem Mas a gente ainda Consegue se organizar Ah, a gente Ah, mas eu não tenho tempo Eu não tenho idade Não sei o que Não, vamos lá Vamos correr atrás do sonho sim Vamos mostrar Que a gente consegue fazer E bola para frente E da onde você acha Que veio toda essa inspiração? Você acha que assim Tem que começar Desde pequenininha Incentivando mesmo Para depois, né Porque é bem aquilo Passa E aí a gente Simplesmente perde Tudo isso, né Eu acho que Veio um pouco Da minha personalidade Com esse espírito Muito competitivo Mas Eu acho que Algumas experiências De vida me fizeram Assim Eu nunca quis aceitar Que agora você Não pode mais fazer isso Por causa da sua idade Por causa da Sua tireoide Ou por causa De qualquer coisa do gênero Não, eu falo assim Não, eu vou fazer mesmo Porque eu quero fazer Eu tenho uma determinação Muito forte Eu quero realmente Mostrar que a gente pode Ir além E eu levo isso Como lema Para mim E no esporte É isso, né Sempre superação A palavra do esporte É superação Superação Disciplina e superação Falamos esses dois Bastante já hoje E aí, Migles? Roberta, como que concilia O esporte Com a vida pessoal Com o trabalho Com a família E às vezes As competições São fora É, eu durmo muito pouco Não, mas é É uma rotina Bastante corrida É, entre E todo mundo Tem um pouquinho De paciência Com a minha rotina, né Minha família entende Que às vezes Eu não vou estar em casa Tem alguns aniversários Que eu vou perder O marido sabe Que eu vou passar Vários fins de semana Viajando E é tentar fazer Daquele horário Que você define Para tal atividade E fazer o melhor dela Então se eu for estudar hoje Criar um hábito, né É hábito Em qualquer área Da sua vida É disciplina de novo, né Mas é saber Quando você está fazendo Aquela atividade Você tem que estar Focada nela E respeitar Todos os limites Todos os horários Que você colocou É bastante corridinho Mas dá para fazer Aí vai fazer competição Fora do Brasil Como é que funciona O marido fica Ah! Bom, o que que é bom Que ele vai junto É, o que que é bom Que ele vai junto, né Então não Pelo menos é uma viagem Que a gente consegue fazer Junto em competições Ele também joga Pela seleção masculina Então a gente consegue Uma delas A gente divide junto Ah! Ele ajuda a cuidar Da casa Dos cachorros Ah, você tem filhos, né É, tem quatro filhos Caninos Lindos, maravilhosos Então ele Que dá esse apoio E assim como Quando ele viaja Para o cricket Vai fazer uma competição Sozinho Quem fica em casa Quem fica em casa Sou eu E a gente vai se Revisando É, isso aí Um dando suporte Para o outro Sim E Roberta É, e você acha Que vale a pena Você quer impulsionar Essas meninas Estar aí no time Estudando sobre também, né Para ajudar Quem quiser Para quem quiser conhecer Como que faz? Bom, o cricket Nós temos aula Toda terça e quinta Para meninas Iniciantes Que já jogam Na Caldense A partir das duas horas Das duas às quatro É totalmente gratuito Sócios e não sócios Podem participar O que é muito legal Então a gente se une Chega na entrada Entramos todos juntos E está super aberto E nós estamos Sempre e sempre Recepcionando o pessoal E queremos mais meninas jogando Já tem bastante? Quantas? Assim Que a gente já tem Mais ou menos Mais de cinquenta? Ah, mais de cinquenta Com certeza No alto rendimento A gente está chegando Nesse número fácil Mas de jogadoras Que conhecem o cricket Participam do cricket Nós temos mais de quinhentas Tranquilamente Nossa Entre todos os projetos Tanto gente, né Laura? Gente, falar nisso Acabou de chegar aqui Uma notícia de última hora O que? Que o Rodrigo Santoro Está na City Vocês estão sabendo De alguma coisa? Como assim? É, a Carol acabou de falar Que passou em frente A um hotel E viu o Rodrigo Santoro Parece que as gravações Do filme da Turma da Mônica Começaram E ele está aqui? Como assim? Gente, não estamos sabendo Alguém conta pra gente Essa novidade Que nós estamos boiando Bonito aqui Vamos lá agarrar ele também Ai ó, essa seria a tacada Perfeita do amor Na vida, né? Roberta passa super rápido Não passa Nossa, muito rápido Eu acho que pra terminar Ela devia deixar uma mensagem De incentivo Pra mulherada Que tem aquela vontade Que cresce o olho Em cima de algum esporte Mas fala Ai, eu não dou conta De qualquer um Ai, não é pra mim Ai, eu não vou conseguir Gente, mensagem pronta Eu não tenho Mas eu acho que assim Acredita Acredita que você é capaz Acredita que você consegue Deixa todos aqueles paradigmas Errados de lado E vai atrás Vai experimentar, né? Vai, é Vai atrás Só vai saber se você vai conseguir Depois que você estiver lá fazendo Exatamente Então assim Nunca desista, sabe? Vai atrás mesmo Porque a gente consegue fazer Muito mais do que a gente imagina Além de ser bom pra saúde Pra mente Né, Roberta? Nossa, com certeza Muito obrigada pela sua presença Volta mais? Volta, com certeza Adoramos, adoramos Gente, a gente vai pra um rápido intervalo A gente já volta com os nossos momentos finais Transamérica 4,39 Transamérica 4,39 Transamérica 4,39 A gente vai pra um rápido intervalo Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai